Olha aí, rapaziada! Ele é covarde, ele só mete o pau por trás Quando você dá as costas, ele mete o pau por trás Ele é covarde, ele só mete o pau por trás Quando você dá as costas, ele mete o pau por trás Eu te ensino um bom remédio, se virina Nem simpatia é a melhor que se faz Taca os dentes na gola do teu vestido Teu marido tora a língua e não fala nunca mais Ele é covarde, ele só mete o pau por trás Quando você dá as costas, ele mete o pau por trás Ele é covarde, ele só mete o pau por trás Quando você dá as costas, ele mete o pau por trás Também pudera, você pra casar não soube escolher Foi arrumar logo um liguarudo Eu tenho uma vizinha aqui, coitada Quando ela dá as costas, o marido desce além na bichinha Ó, se virina, tua orelha tá queimando Isso é gente fofocando só pra não te ver em paz O teu marido finge mais de ti, não goste Quando você dá as costas, ele mete o pau por trás Ele é covarde, ele só mete o pau por trás Quando você dá as costas, ele mete o pau por trás Ele é covarde, ele só mete o pau por trás Quando você dá as costas, ele mete o pau por trás Eu te ensino um bom remédio, se virina Em simpatia é a melhor que se faz Taca os dentes na gola do teu vestido O teu marido tora a língua e não fala nunca mais Ele é covarde, ele só mete o pau por trás Quando você dá as costas, ele mete o pau por trás Ele é covarde, ele só mete o pau por trás Quando você dá as costas, ele mete o pau por trás Tá vendo aí, Zé do Ferro, véi? Tanto lugar que tinha pra ele meter o pau Podia bater de lado, de banda, na orelha, na cabeça Agora, meteu o pau por trás, meu filho Eu mesmo saio de baixo, tá?